E aí galera, segunda questão de movimento uniforme variado, tá bom? Se liga que a questão é super fácil, tá certo? Então vamos lá, tá tocando aqui um forrozinho aqui, né? João Pedro com joguinho dele, tranquilo, mas vamos lá, depois eu apresento pra vocês João Pedro, tá bom? Então se liga na questão Diz assim, caçador nato O guepardo é uma espécie de mamífero que reforça a tese que os animais predadores Estão entre os bichos mais velozes da natureza Afinal, a velocidade é essencial para os que caçam outras espécies em busca de alimentação Creio que você já deve ter visto algum vídeo O guepardo, o tigre, o leão, correndo atrás de alguns bichos pra poder pegar, né? Então esse aí é o cara, é o cara da velocidade Só que tem um detalhe, ele não consegue ter muito tempo à mesma velocidade Ele tem uma grande aceleração, mas ele cansa rápido Tá bom? Então diz assim O guepardo é capaz de, saindo do repouso, opa, velocidade inicial é zero E correndo em linha reta, chegar à velocidade de 72 km por hora Em apenas, gente, dá uma olhada nisso aí, dois segundos, o cara tem uma aceleração maior Que muito carro potente, Ferrari, Lamborghini O que nos permite concluir que tal situação ser o módulo de sua aceleração escala média Em metros por segundo ao quadrado Ixi, detalhe Vamos lá O cara quer descobrir a aceleração, só que ela tem que estar em metros por segundo ao quadrado Isso é fato Vamos lá Eu tenho a velocidade inicial? Tenho, porque ele partiu do repouso Eu tenho a velocidade final? Tenho, que é 72 km por hora Então vamos já colocar aqui A velocidade inicial, zero, porque ele partiu do repouso Outra, a velocidade final que ele atinge é de 72 km por hora Aqui não está de acordo com o que ele pede Porque ele pede aceleração em metros por segundo ao quadrado E a velocidade está em km por hora A gente vai ter que transformar a velocidade, concorda? E tudo isso acontece no intervalo de tempo de dois segundos O tempo está ok Segundo Beleza? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar a velocidade Vamos lá? Lembra, galera? Vamos lá A gente tem uma regrinha aqui Tá certo? Km por hora Para metros por segundo A gente vai dividir por 3,6 Se for de metro por segundo para km por hora A gente multiplica por 3,6 Beleza? Então vamos fazer a divisão Ok? Eu tenho 72 dividido por 3,6 Note que eu tenho aqui uma casa decimal após a vírgula Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma casa decimal que está aí E acrescento um zero lá no 72 Bandeira se tivesse duas casas decimais Eu tiraria as duas casas decimais e acrescentaria dois zeros Da mesma forma se lá no 72 tivesse casa decimais Tá bom? Então vou só reescrever aqui Então vai ficar 720 720 dividido por 36 Porque eu retirei a casa decimal 7 não dá por 36 72 dá Que dá um 2 Porque 2 vezes 36 é 72 Zero aqui Sobrou um zero aqui Então 20 Então eu tenho que a velocidade final é de 20 metros por segundo Tranquilo? Agora vamos para a aceleração Que é o que ele está pedindo A aceleração é a variação da velocidade pelo intervalo de quê? De tempo Variação da velocidade é a velocidade final menos a inicial Tudo isso dividido pelo tempo final, tempo inicial Mas eu já tenho o tempo total Tá certo? Sem problema Quem é a velocidade final? 20 metros por segundo E a inicial é zero porque ele parte do repouso E tudo isso acontece em 2 segundos 20 menos zero é 20 Sobre 2 20 dividido por 2 eu tenho quanto? 10 metros por segundo ao quadrado Tranquilo? Vamos olhar se tem Letra o quê? Letra A Beleza, fechinha Você consegue Estuda Tamo junto 2 1